Todos sabem que nós gostaríamos de estar aí com vocês, mas estamos aqui deste lado e estamos a apoiar-vos e queríamos desejar a melhor sorte do mundo e esperemos que no final do campeonato traga o título de volta para casa. Sejam guais a vocês próprios e o que ainda estamos deste lado a apoiar e dar boas imagens. Um abraço a todos. Boa sorte.